Entrei no mundo das drogas bem cedo e ela acabou com tudo que eu tinha, meus amigos, minha saúde e o que eu mais amava, a minha família. Por sorte, minha esposa não desistiu de mim, me levou no centro de recuperação e lá eu consegui largar esta vida. Por mais que tudo esteja perdido, acredite, ainda há esperança.